E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora reagir a essas batalhas absurdas, rapaziadinha. Bora, 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 bora. Tá tudo bem? Aí ó, eu vim do Rio de Janeiro, a bala tá comendo, tudo bem. Só que na batalha de MC, a ponte lá ele come também. Ele falou que tá tudo bem, só que ninguém sabe, essa sua rima, seja usa ou contra o golpe. Só que tá ligado, mano, que eu tô diferenciado. Você é MC, mas ele tá exato. Só que calma que você aqui vacilão, mandou a ponte sem ficar no chão. O meu parceiro não é retardado, mesmo se fosse só que inclusão. Mas tá meu rimo com a alma, cê vai se fuder. Como assim você fala que ele é retardado, mas não tem um retardado rima mais do que você. Eu vou fazendo rap, agora eu vou indo. Não sei se todo esse povo agora tá me ouvindo. É de coração e é verdadeiro. Esse freestyle internacional que vaga o Brasil inteiro. Tá legal, o Beltei tava passando bem, agora eu tô vendo que tá passando mal. Eu sei que eu mandei essa rima, mané. A rima é o que mandei, eu uso ela quando eu quiser. Só que ele é melhor que eu, todo mundo tá vendo. Só que isso é questão de tempo. É, é questão de tempo. Sem maldade isso já colabora. Só que o tempo ainda não tá passando. O tempo não chegou, então vai lá pra fora. Por que? Isso um dia ainda vai chegar. Mas quando eu passo, o flow sabe igual ele. Eu vim te picotar. Tá bom? Tá bom? Eu tô bom, Caldeirão! Vou matar o mano que tem ideias encarceradas. Por que eu tô matando as minhas minhas improvisadas? Tô junto com os mano, comigo cê não arruma nada. Eu trouxe um dilúvio, sua mente sai afogada. Traga frente, inteligente, por que você afobado? Você não bate de frente. Tô junto com os aliados, de forma inteligente. Hoje cê sai desolado, hoje não dá pra você. Mesmo sendo não sorteado. Será que tem mais tempo? Eu contemplo, cuido do corpo porque ele é meu tempo. Imagino, eu oprimo, mas eu não sou sublime. Apenas ensino, que esse muleque aqui eu bato. Essa cena é um filme. Breno que faz o ataque, forte cê tem piripaque. O seu corpo é um templo e eu mato. É o Tai Lung e o palácio de Jade. Já que eu venho que ela tá subindo, eu vi na da ponte. Onde? É o que cê pergunta, se esconde. Cê falou até que eu tô preso. Faça a guima que é boa, que é improvisada. Na cadeia você só faz merda. Carceira e privada. Você não entendeu que eu vim fazer isso daqui, minha guia é atrativa. Eu não tô em carceira e privado, minhas ideias são todas coletivas. Otário, cê é o Dereck, mas cê prefere que Breno quebre. A sua cara ou o seu corpo, o barulho é crack, Dereck. Eu vim fazer a guia que é foda. É tanta multi, tanta gelada que cê pensa, é tanto multi. Olha as ideias desse cara, você sabe muito bem que eu já não tô entendendo. Você tá ligado que eu já cego na base, que eu tô te se envolvendo. Eu não tô entendendo. O Acdrutão corre da parada, falou que a cena tá mastigada. Você é o favorito pro estatual, sem botar cara. Qual faz da fita? Mano, você não tá entendendo. Tá gesticulando porque na minha frente você tá temendo. Você falou que a cena veio mastigada, só que eu tô no improvisado. Você não tá nem botando a cara aí no estadual, cê vai ser mastigado. Guarulhos por todo canto, eu e meus, eu e meus mano. Cê sabe que agora eu tô brincando. Cê disse que eu não boto minha cara, boto minha cara já tem sete anos. Onde cê tava se pá, ruas de Guarulhos ou de tocar. Você não viu nas ruas de São Paulo porque tava nas ruas do GTA. Ai que chato, mas que MC pato é um fato. Eu vou te mostrar que você deveria voltar de volta para o seu quarto. E assistir meus vídeos, e pensar como eu sou foda pra caralho. Que hoje em dia na sua idade cê chama de hype, eu chamo de trabalho. Nada de exprimar o quanto eu amo rir mal. O quanto eu amo somar, quero ver cê trocar. Eu sei que cê tem pante, mas quando a questão é médica, você não consegue me alcançar. Então, cuzão, você não me merece, que é obrigado. Chacu, então, faça sua prece. É, então hoje é revanche da norte, já que cê queria uma revanche da FMS. Caralho, me enrolei no fio, demorou. Meu sério é bruta mil, eu volto, pois eu sempre me repeto. Quando eu tô batendo mano, pois meu sério é brincantil. Agora cê não vê, amigo, cê é idiota. Eu vim, tô pra ceder, mas eu achei lorosa. Você foi me buscar na norte, que é minha casa. Hoje cê tá longe da tua, e o monstro tá batendo na sua porta. Respiro, não firo, caralho, acelerei mais voto. Canto ao cabo, eu bato, porque eu enxapo, é sagrado como fosse um salvo. E quando eu rimo, você só vai descer do palco, amigo. Faço, proceder, a minha nevada é o R.A.P. Agora você que tá tomando pau, então cala a boca e engole o choro, você. Pera aí, 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 pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Só que eu tô dando furra, pique de polícia, cachorro, pique. Eu vou montando como que eu sou avalanche. Até porque é parceiro, hoje eu vou te matar. Eu vou provar que tudo aqui não é roboto mesmo, não mora do lanche. Aê, parceiro, por isso que eu vou batendo. Meu mano, cê sabe que é canje alugado. Cê sabe que eu faço improvisado. Falou da noite de novo, coitado, deixei ele traumatizado. Tá entendendo como é que você morre? Por isso mesmo que eu sou na levada. Cê sabe que você morre, pra tudo que você ocorre. E sabe como eu faço a minha rima improvisada. Até porque você já morreu. E eu já vou mostrando que essa data é rima crime. Aê, na métrica você não me acompanha de que adianta. Tem métrica, se não tem pontiline, cara. Cê tá entendendo como morre? Até porque é parceiro, hoje eu já se fudeu. Eu vou provando que não é ninguém que te socorre. E na batalha hoje você se comprometeu. Ah, não sei o que, eu saí da sua casa. Por isso o parceiro eu provo que cê é comum. Cê saiu da minha casa na batalha. Eu boto o braço aqui sem prato. Eu te espanco em qualquer lugar algum. Cê! Você é um cuzão, já que você é tipo uma branca de neve. Vou te mandar um papo junto com o anão. É, ele olha pro céu, pode olhar o avião. Que essa cobra aqui eu vou raglar no meio e com o campeão. Não pergunto e pô, eu faço a mão. Esse é o exemplo de como cê é bom. Mas você perde nesse tom. Igual o pai, eu faço um som. Faço uma levada muito nova. E eu não sou o Jimmy Neutron. Mas minha cabeça é grande. E eu dou um soco no balão. Ah, você entende o que eu falei. Mas você não entendeu. Ah, como que eu vou explicar pra esse público que fazer um fó de lei. Deixa eu entregar o vídeo com o set. Pra ver se ele pode aceitar. Já que quem não pode errar é eu. Então acerto se você falhar. Então eu não vou falhar. Pra você não acertar. Cê falou várias paradas. Entre suas rimas intercaladas e elaboradas. Mas não entendi nada. Não compreendi. Não pela complexidade. Cê é o dialeto. Cê tem a cabeça grande. Da hora. Headshot. Faça o certo. Tá bom. O que eu vou fazer nessa levada. Cê fica até parado. Faço aqui uma que é improvisada. Você não arruma nada. Sabe por que cê não tá entendido. Não é um exemplo de fazer um fó. É um exemplo a não ser seguido. Tá bom. Sabe que nessa cê tá por horrores. Mas no seu questão é Instagram que cê gosta de seguidores. É da hora tá na final com o JP. E ver que depois de tantos anos continua igual. Daquele jeito. Daquela mesma responsa que nós se trombou mano. Lá no regional. Em 2018. Era dois moleque afoitos. Mais novo da chave. Olha que grave. Hoje em dia a gente chegou bem pesado. Sempre pra fazer o gol. Não pra bater na trave. Só tanto faz mano. Eu vou pra cima. A batalha mano. Cê sabe que ela é feita de mata ou morre. Tem muitos flashes. Mas muita gente vê o close. E pouca gente vê nosso corre. O Apollo faz essa rima bem pesada. E é pra botar o JP dentro do bolso. Se você junta todas as minhas rimas nesse round. Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço. Daquele jeito mano. Sabe que é assim. Que eu saí do calabouço. Pá fundo do topo. É desse jeito que é tudo inverso. Tanto faz. Porque é sempre um dia após o outro. É. É sempre dia após o outro. Se juntar o que você falou. Tem mais perelas que meu pescoço. Mas se você pegar as falhas do JP. Tem mais perela do que eu joguei pra porco. Nenhuma. Por isso que você se acostuma. Tá ligado que todo mundo é testemunha. Tá ligado que eu já faço show. Mano eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña. E infelizmente eles não vão ver o Close. Só que agora ele se fode. Porque eles lembram do Close. Eu lembro do Miros Love. Tipo o que vem antes. Sou interessante. Tô antecipando essa jogada. Tô emancipando a minha vida. Porque eu só tenho eu. E sei que sem eu mano eu não sou nada. Mas eu tenho toda minha família. Toda minha filha. Também tenho toda caminhada. Realmente nas antigas a gente batalhava. Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada. Pô. Ha. Beat Vibe. Não. Ai, ai, ai. Ela é a Maria que mata MC. Acabei de ouvir tão firmeza. Vou trazer a prova disso nesse fim. Ah, então há o questionamento que eu faço aqui. Você vai me matar de quê? De rir? Oh! Eu vou te matar de rir igual a bomba do Coringa. Você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa. Oh! 3, 2, 3, 2, 1. Rima! 3, 2, 1. Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine. Entendi, essa é a Maria que não vive. Assiste filme. Oh! Eu mando a realidade. Verso, converso, ataque, resposta de verdade. Não, parceiro. Eu faço improvisação. Minha vida é rima. Ela não é de atuação. Mas atuação de mandarima. Mal que se fudeu. Você não percebeu? Já era crau. É o que você perdeu. Oh! No momento, achar que isso era boa, eu perdi muito o meu tempo. Oh! Não sei nada. Na essência, eu perco o meu tempo e você ganha experiência. Oh! É a minha vivência, não é por você. Porque te olhar é falta de inteligência. Mas você entendeu realmente essa posta. Você perdeu muito tempo mandando essas imabostas. Oh! Oh! Não pode ver. Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos. Nunca ouviu? Não jogo pérola aos porcos. É uma pessoa que rima. Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina. Só que, parceiro, eu venho e mando meu free pelo visto. Cê esqueceu o que quer ser um MC. Oh! Por isso mesmo, não mantenha a sua esperança. Sinceramente, cê não avança. Hoje você vai sambar. Pega meu cantor e agora dança. Pra você entender que cê vai tomar. Vá, sinceramente, que agora eu vou improvisar. Porque, parceiro, cê sabe que eu não perdo pra ninguém. Por isso mesmo que agora não se espera, eu mando bem. E agora, com minhas rimas, você vai além. Eu mando um patalete e no final falo que ninguém. Vá, cê entender que é assim. Sinceramente, a Maria vai cata seu fim. Por isso mesmo que esse é o trocadilho. Ele faz o detóide, o plano seu novo filho. Que que, que que, que que, que que. Ei, oh, oh, oh. Calma lá, calma lá, calma lá. Vem, vai, três, dois, um. Ele tem um novo filho. Calma, é que é essa gacidade. Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade. Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado. Eu sou um filho, você é um clone frustrado. Então, cê... Ficando hoje, eu faço que eu tô na fissão da. Cê sabe que o verso hoje não te salva. Isso não é Ceilândia. Você é a praga da norte. Eu a praga da Pratilândia. Vamos lá. Ficando hoje, eu faço que eu faço. Se eu for você no verso, cê sabe que eu já me fico. Até porque hoje não bate, papai. Cê calma, que eu chego a que eu puxo, meu gatilho. Então, cê calma, meu parceiro, você é irrelevante. Na batalha, você sabe que eu não rimo como antes. Vou chegando, já provo você insignificante. Eu mando um speed flow. Eu sou filho do Cante. Eu sou filho do Cante. Fala de chutar bomba. O outro acha bonito. Fala de estourar rojão. Enquanto cês tão assustando autista e cachorro. Eu deveria ver essa discussão. É perder na mão. Cês acham que tá bom? Cês acham que tá popo? Por isso é o campo que não vão chegar no topo. Até porque lírica não é cê pega e atira. É só na rima que eu sei trocar pipoca. Por isso a sua ideia foi de louco. Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração. Então eu tô fazendo a comemoração do povo. Eu vou soltar o rojão pra cima. Por isso agora a certeza que a Lili padece. Soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro. Mas a medalha nunca foi dada para quem merece. Ei, ei. Não é pra quem merece é quem vive na mesmice. Do que adianta ser culpa eles? Cê torde pra quem torde ou pra quem tava quando cê tava triste. Essa aqui é a fita. Por isso que eu te mostro mesmo. Que você não sobrevive em trincheira. É fácil ver eles te aplaudiram quando cê venceu. E não quando cê tava sendo uma guerreira. Amor! Tá na retina. Eles aplaudiram quando abrem na cortina. Sabe o que eu faço com a moda a medalha. Preciso estar fado que eles atirem. Trabalha a dor. Aplaude e abre a cortina. Só que eu vim pra fazer rima. Me respeita e respeita as mina. Porque MC não tem palhaço nesse pouco aqui em cima. Quando cê chorar quem dá risada. E quando cê tiver tudo quem é, não vai ter nada. A minha orquestra já tá formada. Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai tá faca. O que é isso? Eu mando do meu verso. E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra. É que a plateia me ama. Só que os cara que não tava ganhando caixa é os cara que me detesta. O que é isso? 3, 2, 1, rima. Quando a memo é que cê acha que só você pagar suas contas tá vivendo isso tá maneiro. Eu aprendi que rir é bom. Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros aí de desespero. Porra! Então cê vê se aprende. Não é porque eu tô no topo que os outros tão. Então o rap não é sobre si. É sobre falar em proporção e falar em união. Mas infelizmente falaram que é patro. Você falou isso, a palavra engoliria. Foda que cê olha só pro seu umbigo. Por isso que união hoje em dia virou topia. Virou topia. Isso que cê fala. Enquanto o vizinho via minha coroa chorava. E eu sou o sangue verdadeiro. Minha mãe brindou com cálice, mas era com o sangue do cordeiro. Uou! Não deixou do like e se inscreveu no canal, rapaziada. Vambora. Prazo versus blackout. Bora, bora. Deixa o like. Uou! 3, 2, 1, atranha. Todo mundo na sua cara eu tô chutando. Sinteira me te sabe quando eu tô improvisando. Você não anda de fuzilheira. Então segura o queixo. Pra ele não cair quando você vê o black riu, mano. Uou! Sabe que agora eu vou dizer. Não vai ter como o Prado, mano. Sinceramente na sua cara você sabe que fato eu vou partir. Que queixo que caiu? Cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te huminei. E o que caiu foi sua moral, só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um flow, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te queiro na minha palma Você faz um flow, você trinta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Vocês já sabem claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola é um brincante que pega um salão Tem uma diferença, você tá falando Tem pra combinar com a moral, só que aqui cê manda mal Sou sobrenatural, eu sou um faletal E o que eu faço, o otário, é natural Eu não faço um flow, você não acompanha o meu nível racional Você perde porque cê é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Boteirizando a cena e toquei de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Cê faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe que eu sou sagaz Então cê vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato nossa cara tipo um mano, uma bomba que é de gás Então não vai ter como você me ganhar Tá seguro pra você pedir o terceiro que esse é mais Eu pedi terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não creio pra ninguém Cê tem quatro rimas, quatro braços, tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Gol! 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 Torre! Rimas e 3, 2, 1 Rimar! Cê pode ser o gorro, só que você tema Sinceramente pai, arrima, você nunca cura Cê pode ser o gorro, não sou quatro braços sobre dez Mas você é o gorro, mas eu tô rimando, não segura Então sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai cê sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que quem mais se for desafio, eu vou te chamar, se for fudal Mandou mal, chegando atrasado pro seu próprio funeral Neboa, e hoje deu boi Esses três agora eu vou matar e você eu mato depois Cala sua boca que eu vim pra diminuir Até porque na batida você vim pra se cumprir Você é fraco, aqui não vai subir Chega atrasado, mas na hora certa pra matar o Nilfim Que hora certa, mas eu vou provar que hoje é hora incerta É relógio, é ponteiro, quem diria? Hoje tá fudido, eu não erro na pontaria Não é, a gente também Por isso que eu faço o verso e mando bem A gente pode perder ganhando do Nilfim Cê tá perdendo tempo só de rima contra mim É, só de rima contra mim E você perde tempo de rima contra mim Aí parceiro, é sem demora Rap é compromisso e nesse compromisso eu não perco a hora Mas tá sem sorte Cê não perde a hora que é a hora da sua morte Por isso mesmo que essa é a insensatriz É atrasada, mas na hora certa eu vou matar vocês Bá, 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 eu componho Hora da sua morte, hora que eu piso em cima do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso o chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho, tudo bem, eu sou ligeira Só assim pra dar um salto na sua carreira Dá pra entender, então eu demonstro É o relógio do Ben 10, mas ativei o bando monstro Tá improvisado, então ativa quatro passos Cê leva quatro porrada Aê, eu vou chegando Verso eu já fiz, é que eu sou inteligente Eu tô no pique do Alien X E aí, e aí, e aí, não entendi, mas tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro passos, não é inteligente Vai tomar no cu de quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL8, sai correndo com seus pés Ativa o monstro, comigo cê não aguenta Vem com seus quatro passos, eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo que agora cê tá apanhando Pra cê não entender que você tá sem sorte Nós quatro se unimos e juntamos o Megazort Poder Girat garrar Ai, 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 eeeee Eu vou na Petit nesse beat Sabe, mano, que cê vai virar réu Não adianta vir eu no caminho Hoje eu mando sua copa pro céu Mas eu não me preocupe pro céu Você sabe que hoje eu devo uma peça Sabe porque eu sou favelado arrombado Sou impossível que interessa E agora eu te mando Só com a improvisação E eu falei do seu Quando eu fiz o negócio de improvisação Mas se os PMs Comece que Deus é mulher preta e é não Santos Dumont não ia ser o primeiro a criar um avião Cê está me entendendo, xará? É um ataque que eu dei pra trocar Então entende, cê é compreendente, cê limpa Uma negalinha, bala pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita, só tem doação Mas esse menininho é só rima previsível Cê tá ligado, é o vacilão Solando é grau de estilo chorão Hoje comédia, você vai pro chão Que o impossível é só questão de opinião Agora, mano, você toma um couro Até porque, mano, eu sou besouro Camboeira e soma tudo preto e do cabelo louro Tá ligado que novas ideias A minha mente surge Cê é hiena, nós é leão e nós ruge Me manda pro seu meu talento acima das nuvens Você tá ligado que você não arruma nada Até porque, meu mano, você é pi-pi-pi-pieda Você tá ligado, maluco Eu reconheço o seu empoderamento Você tem um pack lindo Todo dia vai ter vídeo novo aqui, hein, rapaziada Ó, bora, hein Ginho vs Black Panther Bora Parece seu argumento foi um bicho Como eu não sei, começou em Wakanda Se eu pique esse drama, meu amigo Cê calma que agora desanda Você falou de uma mulher preta Verso numa vitrine Uma mulher preta com uma criança no braço Isso daria um filme Isso daria um filme sem massagem Infelizmente, seu filme é que é de comédia E o seu é um curta-metragem Tá entendendo, parceiro, como o que nós faz? Eu não tô em Prantes Não fui a conta, foi mil novecentos e tantos Uma luta foi contra os brancos Não Mas agora eu já faço minha rima Sempre que estratégia Você vem falando sobre o meu filme O meu filme não é de comédia O meu filme é de um tempo de um clássico Criando beijão com orgulho De maloqueiro Chora agora e que depois Fica sendo um MC Cê pode chorar agora e que depois As suas máscaras que vai cair Você veio falar nada de filme Manu, agora você é um cuzão Sabe qual que é o seu filme? Sua vaga e periga e minhas rima e ação Não, não Ajudar pro ambiente Que eu sou só o limite Não é tudo Eu sou só o assinato Tem a ver minha máscara com isso Não é mais batalha Virou teatro Mas agora eu já faço meu verso Eu já faço rima Se vir é um teatro Abre a porra da cortina Não vou por reto pra mim Se a sua parte faria Se perceberam que é muita intulação E muita gritaria E subiram até um filme Aonde os comédia Sempre trazem os seus ideais E que pronto o hype E pra crescer Isso aqui viram os jogos mortais Fala mais calma Que eu te mato sempre usando o meu comento Tô usando toda a guitaria Falando o cantinho por dentro O black tá bem ali Eu tô gritando Eu tô por amor E o grito do silêncio É o mais desvendecedor Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você Eleva o clima Eleva as vidas Mas o ano é novo É 2024 Artefato Antepassados Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir vaidade Então por favor Mais que eu impor Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência mano Tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga Quem me julga é o jurado Ande descalço Mas na partida tem o filtro Antô descalço Só que ele vim Que é capo de vidro Não vai entender Quanto eu tenho dimensão Você quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa mano Mesma rima na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Fala Ideia é construção É o que eu quero Você quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vaidade e ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Pra dar e pra vender Eu vou entender Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o olho Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que alemense Sete rimas Sete pão de diabar Então pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem Meu mano não dá função Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a plateia E começa a gritar pra mim Ué Sabe por que você não conhece? Me apresento Meu nome é Levinska Eu olho para toda a plateia Não é pra você É pra todos os ouvintes Então vai entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o cabelo super A diferença mano entre nós É que eu bato a minha cara Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem Meu mano eu vou na fé Apontar o dedo Eu sou a pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antirreflexo Mano você não entendeu a função Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Você não entendeu é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero pra mim o ano inteiro Então me fala Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arruma nada Eu vou pra plateia e grito pra você Gostou da atenção criancinha mimada? Engraçado que eu mando na humildade Vocês sabem que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama de rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles tão aí percebendo Que você só grita Só grita E que nada cê arruma Mil e uma personalidades E a conhecidência que não ganha de nenhuma Ué! Ganhou de campeão mas tudo bem Sabe que agora meu mano pode ter certeza A diferença de nível E o I você é inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito o quanto eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Uou, uou, uou Ó, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Grita pra mim Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Cê bata de acelerar pra ele fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se bata Eu mento nível O Mãe, vem pra morna de um mano, vai pedir pra mina que é dentro do cabelozinho Já disse que eu sou sapatão, se mostrar o dedinho vai tomar no... A diferença é nós, é que nessa é o dom em trabalho Realmente eu sou mulher, não sou mulher, mas sou poceca pra caralho É fato mano, Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda ele vai banjar Ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não é perder pro meu amigo, meu parceiro Você é mais do que irmão e eu não vou perder Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho, que é de sangue Nem à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo e também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, você tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira você foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, de round eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence Vai! Por isso não importa Você ganha o primeiro Na segunda segura a revolta A minha vida Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando tria sonora Do adjacente Ó que fita Eu não quero só o adjacente Eu quero te mostrar que nessa porra Só ganha quem pensa Você falou que administra Até a fazenda A polícia eu não travo Na minha percepção Camarada, você tá errado Até porque quem administra Nunca foi um coitado Quem administra é camarada Só junta o dinheiro E nunca pôs comida No prato do escravo E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim Meu mano, você sabe muito bem Que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem Tu tá que você só me irrita Sim, eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita Maldita É vitimista Ouvir aqui eu falar Rato da história Que ficaram no passado Que até hoje Esses memes tentam apagar Você tá entendendo O maluco Foi assim que acabaram Com os indígenas Por isso que eu te mato O parceiro entrando na sua mente Igual uma alienígena Você não entra na minha mente Sabe tudo Você tá de brincadeira Na rima você somente Sabe meu mano Que eu tenho sua madeira Fatos do passado Que ficaram no passado Você tá de brincadeira O único fato Que tá no passado É você acabando Com a carreira Mano agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasso com a Fênix Pra todo fim Teu novo recomeço Você tá entendendo Palhaço Você tá fudido O fato dos passaram Sempre na batalha Você já ouviu Os fatos desconhecidos É Eu já ouviu Os fatos desconhecidos Hoje o episódio É o dia que o Quinho Mandou bem Você sabe que o Tomega Mano Pode ficar na revolta Então mano Começa do começo Porque pelo visto A frente eu já tô na volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu fruta Eu chegava lá na batalha E mandava as imãs pesadas Onde as batalhas Não eram manipuladas E todas as batalhas Eram sorteadas Fruta Eu sempre rebebei O mal é que não tinha Câmara filmada Mas eu era desse tempo Será que você não se lembra? Por isso que você Mandava a outra Que te desmembra? Você sabe muito bem Também lembro Seu bigote E o tempo Que na rua Se mandava bem Mas isso acabou Quando começou A chorar na internet Então rapaziada A última batalha Ali foi Foi Cunt vs Ginho Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Agradeço você De coração Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rio Sala HD É isso rapaziada Tamo junto É nóis Falou